Quando inventaram o cinema, os filmes de perseguição de carro passaram a fazer parte da cultura das imagens em movimento. A sensação de velocidade, a emoção, vibração com edições viscerais para levar o espectador para dentro de um carro e sentir o risco de sofrer um acidente iminente, tudo funcionou para criar um dos gêneros mais legais do cinema. Quando alguém decide criar um gigantesco videoclipe onde as perseguições de carros e tiros são instrumentos musicais, ninguém melhor que Edgar Wright para dirigir esse videoclipe. Em Ritmo de Fuga é muito divertido, é uma brincadeira de carrinhos para gente grande, selvagem em alguns momentos e muito bom para esquecer do mundo e ter quase duas horas de diversão garantida dentro do templo, que é a sala de cinema. Edgar Wright é um mago das imagens, seus filmes são muito foda, e esse é o primeiro deles que dá para perceber os truques que ele usa. Acompanhamos Baby, interpretado pelo bom ator Ansel Elgort, um piloto de fuga que trabalha para Doc, Kevin Spacey, e sua equipe de ladrões e bandidos degenerados. Quando era criança Baby sofreu um acidente de carro, e esse acidente além de ter matado seus pais ainda deixou o sujeito com um zumbido eterno nos ouvidos. Para abafar esse zumbido ele escuta músicas o tempo todo, até durante as fugas e perseguições de carro. Quando não está dirigindo Baby costuma frequentar um restaurante à beira de estrada e lá ele conhece Débora, interpretada pela extremamente charmosa Lily James, que rapidamente se torna a mocinha do filme. Eu não me lembrava dessa atriz e me apaixonei imediatamente. Que mocinha linda, Débora é uma garçonete inocente que tem o sonho de pegar a estrada sem destino, o par perfeito para Baby. Tudo vai bem, até que Doc exige de Baby um último trabalho, e isso pode atrapalhar o plano dele e da namorada de pegar a estrada e fugir pelo mundo sem destino. Edgar Wright é aquele diretor que tem uma capacidade única de encher a tela com brincadeiras visuais incríveis, e ele usa seus truques com maestria, faz o espectador entrar na história com muita facilidade. Tudo parece simples e mágico. Basta ver sua carreira como a trilogia Cornetto, Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e Heróis da Ressaca, os piores títulos brasileiros que um filme poderia ter mais ok, e Scott Pilgrim Contra o Mundo, que a gente nota que ele é aquele diretor moderno que conta um filme nos detalhes. Mas parece que em Ritmo de Fuga ele não faz sua mágica tão bem feita assim, e parece que fica fácil de saber de onde vai sair o próximo coelho. Não é o seu primeiro filme a misturar música e cinema, Scott Pilgrim é um delicioso videogame musical com uma história contada magistralmente, é um filme adolescente, daqueles que raramente a gente vê por aí. Só que em Ritmo de Fuga passa meio distante daquele visual espetacular de Scott Pilgrim, até porque não tem a mesma pegada, o ritmo não é tão forte e os truques visuais são mais discretos, até porque em Scott Pilgrim ele podia sair da casinha na hora que ele quisesse. Ainda assim eu tenho certeza que eu perdi metade das brincadeiras e referências musicais que ele colocou em Baby Driver. Tem muitos elementos sutis para contrabalancear os elementos que ele joga na cara do espectador. É um filme de perseguição de carro acima da média e que vai fazer o espectador sair bem satisfeito do cinema. Edgar Wright não conseguiria fazer um filme chato nem se ele tentasse. Entretanto, porém contudo, parece que ele não se esforçou tanto quanto nos seus filmes britânicos. Baby Driver é visualmente legal, a mixagem entre imagens e som é admirável, mas meio que sofre a falta de boa história para acompanhar as cenas de ação. Um dos problemas do filme é que depois de um tempo a gente passa a ficar mais ligado na música que nas cenas de ação e perseguição, ou mesmo nos personagens, que até são interessantes, meio tarantinescos, mas acho que tirando Baby nenhum outro tem alguma profundidade. E mesmo do Baby, depois que ele conhece a Débora, parece que seu ritmo passa a se arrastar, ela funciona mais como um peso do que como uma janela para ele se jogar para o mundo. E os vilões são forçados demais para serem realmente interessantes, e nem são caricatos, eles são forçados mesmo. O personagem do Jamie Foxx é artificial demais para dar medo e o do Jon Hamm parece meio plastificado, 2D, parece que ele saiu de histórias em quadrinhos. Personagens de histórias em quadrinhos não são ruins. Por exemplo, o filme Coisas para se Fazer em Denver quando você está morto não tem a melhor história do mundo, mas eu criei um carinho tão grande pela maioria dos personagens que pareciam ter saído de histórias em quadrinhos, tem o Jimmy Decent, Pieces, Critical Bill, Mr. She, eles eram memoráveis. Ok, é difícil um filme conseguir isso, mas de Baby Driver eu tenho certeza que daqui a um tempo eu só vou lembrar mesmo do Baby e da namorada dele e olha lá. O enredo tem um lance emocional, mas é pouco profundo e o espectador vai se pegar na ânsia de descobrir qual o próximo truque musical mais do que se importar pelo destino dos personagens. A brincadeira musical-visual é genial, diferente e divertida, mas talvez em Ritmo de Fuga tivesse um resultado melhor se fosse além disso. O Edgar Wright parecia estar mais interessado em deixar as edições e montagens precisas do que explorar os personagens ou mesmo o enredo. Apesar da pouca substância, as tais edições e montagens foram precisas o suficiente para me fazer sair felizinho do cinema em Ritmo de Fuga, que é um filme menor do Edgar Wright, é bem legal e deve ser visto no cinema. Qual o filme de perseguição de carro que você mais gosta? Deixe as suas respostas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir outros vídeos do Nerd Rabugento iguais a esse. Agora você quer uma dica de um filme de perseguição de carro e música realmente bom e mãos cara de pau? Blues Brothers de 1980. Esse filme é foda. Agora se inscreve no canal, seja apoiador, assista aos outros quase 500 vídeos que tem aqui pra você ver e é isso.